Olá amigos, mais uma prova agora começando aí os desafios de café, começando pelo primeiro aí, o desafio dos cones da primeira prova. Bom, eu vou direto a ela, direto ao ouro, que é o que interessa, e é o seguinte, a prova consiste em derrubar 300 cones aí, em menos de 21 segundos. Parece difícil, mas é uma das provas mais fáceis que tem aí do desafio de café, basta aí dar uma porrada bem grande nessa primeira caixote, né? Embala bem, faz o retorno, vem comendo os cones por fora, pega outra retinha aqui onde tem essa setinha e vai retão até chegar na outra caixa e acabou. Simples assim, tá? Aí na parte do replay agora, quando eu sair, vai dar pra perceber bem isso. O que eu quero dizer com o replay? Bom, se você fez essa prova aí no braço, né, você vai perceber que tem setinhas feitas de cone. Vai olhando ali, ó, quadrado, 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 setinha, opa, setinha apontando pra frente, quadradão, mais uma setinha, né, indicando que é pra cacetear aquela monte de caixote. Faz o retorno, né, você podia fazer pelo outro lado, mas eu prefiro por esse, setinha, setinha, setinha e, bom, simples assim. E esse é o primeiro desafio. E esse é o primeiro desafio.